Nós vamos fazer aqui hoje algo que é tradicional nas nossas gestões, que é apresentar o que a gente chama de plano verão, para esse verão de 2024 para 2025, e que na verdade é uma prestação de contas daquilo que a prefeitura fez ao longo de 2024 para se preparar para esse verão, mas mais do que uma prestação de contas, é na verdade uma forma de começar a alertar a população para esse período em que esses eventos climáticos mais fortes podem acontecer com as consequências que nós conhecemos. Rio de Janeiro é uma cidade que historicamente tem episódios de grandes chuvas nesse período do verão, que causam muitos transtornos, que infelizmente ao longo da história do Rio de Janeiro provocaram muitas mortes, mas o Rio de Janeiro vem também desde 2010, especialmente a partir aqui da criação do Centro de Operações, vem buscando minimizar os impactos dessas chuvas que acontecem na cidade desses eventos climáticos. Então, a primeira coisa que a gente, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar muito clara aqui é isso, eventos de chuvas fortes certamente acontecerão, nós vamos ouvir aqui depois a nossa valorosa Raquel, a moça do tempo, ela não vai fazer sinais, ela não está naquele período de sequestrada por mim para ficar aqui fazendo previsão do tempo, mas vai dar aí as características do verão, o que se espera, mas é importante dizer que a chance de que aconteça uma grande chuva, a gente torce para que sejam menos episódios, mais de pelo menos um, dois episódios aconteçam, é, sei lá, de quase 100%, é raro ter um verão no Rio de Janeiro em que a gente não tenha um episódio de uma grande chuva. O que é que é sempre o nosso esforço é o de minimizar o impacto dessas chuvas na vida das pessoas, mas muito especialmente evitar que mortes aconteçam em razão dessas chuvas. portanto, é óbvio que essa é uma responsabilidade de governos, limpar rios, manter as galerias também limpas, fazer as intervenções de infraestrutura necessárias em áreas complexas da cidade, mas é óbvio que essa não é só uma responsabilidade dos governos, tem um papel importante da população que vai desde prestar atenção nos alertas emitidos aqui pelo Centro de Operações, repito, nós preferimos aqui pecar por excesso do que esperar que alguma coisa mais grave aconteça, aliás, a gente está vendo agora um episódio que aconteceu ali em Valência, na Espanha, ali está muito claro que é óbvio, não é culpa do governo aquele excesso de chuva, foi chuva de um ano caindo em poucas horas, mas ficou muito claro que faltou ali o alerta à população, a população foi surpreendida por aquele episódio. Então, o nosso esforço é sempre o de pecar por excesso, alertar a população, a Prefeitura tem uma série de medidas implementadas ao longo dos últimos 10, 15 anos, como, por exemplo, treinamento, mapeamento de áreas de risco, treinamento dessas pessoas que vivem em áreas de risco para que elas não, para que elas possam se deslocar para locais seguros em momento de chuva muito forte. Portanto, o nosso objetivo principal aqui é prestar contas, dizer aquilo que foi feito, a gente faz um pouquinho aqui de marketing, de propaganda, investimos não sei quantos bilhões, tais obras aconteceram, eu vou passar por isso aqui também na apresentação, mas o mais importante é chamar a atenção de que iniciamos esse período em que as fortes chuvas podem acontecer, portanto, a população precisa estar atenta, precisa colaborar com as autoridades para que a gente possa passar um verão em que os impactos dessas chuvas sejam menos traumatizantes possíveis e, especialmente, que a gente evite mortes da cidade. Então, essa força-tarefa que nós temos, ela envolve basicamente todas as secretarias e órgãos da Prefeitura, enfim, são 36 órgãos e secretarias envolvidos nesse plano verão. Então, eu vou aqui me socorrer às vezes do Belchior, mas só para lembrar, um balanço do último verão, esse 23, 24, outubro foi o mês mais chuvoso da série histórica, para o mês de outubro. Novembro, e aí tem uma questão que o Centro de Operações traz como novidade esse ano, a partir da experiência vivida do ano passado, aquele momento, talvez se destaque ali o show da Taylor Swift com aquela tragédia que acontece quando uma menina morre por excesso de calor, então, morre à temperatura máxima da série histórica do Alerta Rio, 43,8 graus centígrados. Eu tenho pedido ao Senhor de Operações que se utilize não da sensação térmica, mas da temperatura real, para que a gente possa ter realidade, tenha sempre a... Nós estamos mais acostumados a tratar da temperatura real do que da sensação térmica. Dezembro foi o segundo mais seco da série histórica para o mês, eu torço para que seja o verão mais seco, sempre torço para que o verão seja muito seco. Janeiro foi o mais chuvoso da série histórica para o mês, terceiro mais chuvoso da série histórica do Alerta Rio, e abril foi o mais seco da série histórica para o mês, são algumas características do último verão. E aí eu vou passar aqui para a nossa Raquel, para que ela fale um pouquinho aí do que a gente deve esperar dessa próxima estação, desse verão 24-25. Raquel, por favor, fique à vontade para elaborar sobre o tema. Bom dia a todos. O que a gente pode esperar para o verão, em relação à chuva, a gente tem uma atualização trimestral desse modelo que a gente acompanha, do CPTEC, então ele pega esse trimestre de novembro, dezembro, de janeiro, então a gente não tem como falar sobre o verão inteiro, ainda está muito cedo, mas dá para ver pelo aquele mapa ali que novembro, dezembro, de janeiro, nós podemos ter uma probabilidade maior de chuvas acima da média para esse trimestre, que é aquela faixa ali azul em cima do estado do Rio de Janeiro. E, para o mesmo trimestre... Desculpa, só para entender, porque dá para ver, o que quer dizer aquele mapa ali? Então, o mapa, a parte de azul é a probabilidade maior de termos chuva acima da média, então ele está aquele azul clarinho, enquanto o azul mais escuro, e a parte vermelha, probabilidade maior de ter chuva abaixo da média, então a gente está ali no estado do Rio de Janeiro, na faixa azul, então a probabilidade maior para esse trimestre, novembro, dezembro, de janeiro, é de chuva um pouco acima da média. Em relação à temperatura, temperatura dentro da média da estação, ali na faixa que envolve uma parte do estado do Rio ali com temperatura acima da média, mas a parte que envolve a cidade, temperaturas dentro da média. E a gente está também com... Ano passado, a gente estava com verão, a gente estava com um forte El Ninho, o El Ninho é um... O Enos é um fenômeno que afeta as águas do Pacífico, a temperatura das águas do Pacífico, e em Anos de El Ninho as temperaturas do Pacífico ficam acima da média, e em Anos de Laninha, abaixo da média, neutralidade dentro da média. Como a gente, para esse verão, tem uma previsão de ou uma Laninha ou uma situação de neutralidade, e esse fenômeno influencia principalmente as temperaturas aqui da região sudeste, então a gente pode dizer que, como a gente não tem uma previsão de um forte El Ninho como foi do ano passado, é provável que a gente não tenha um verão tão quente quanto o verão do ano passado. O El Ninho também não traz mais chuva em geral? Não, o El Ninho não influencia diretamente a chuva, é mais o calor. A influência direta aqui na região sudeste em relação à temperatura. Então, enfim, já aqui, acho que é importante essa informação, enfim, depois a Raquel está à disposição para mais detalhes, mas de uma probabilidade de chuva acima da média na cidade. Só assim para grandes números, aí tem um pouco essa prestação de contas, enfim, para mostrar, a gente fez um investimento de cerca de 3,3%, nesses últimos quatro anos, é óbvio que o período inicial ali do governo, 21, 22, há uma tendência sempre de crescimento, pretendemos no ano que vem manter uma estabilidade, enfim, razão de ser um governo de continuidade, mas são cerca de 3,3 bilhões reais. Foram 488 iniciativas de prevenção, manutenção, 180 iniciativas, somente 24. É o primeiro verão do radar meteorológico do Mendanha, a gente em 2010 traz pela primeira vez um radar meteorológico, que está ali no Sumaré, primeiro da cidade, e esse ano a gente tem o primeiro verão com esse novo radar meteorológico, ou seja, isso tudo, imagino eu, que facilite aí o nosso trabalho de previsão, de acompanhamento, de aproximação, de precipitações mais fortes. E fizemos, desde 2021, 187 obras de contenção de encostas, somando 280 milhões de reais. Isso é muito importante, gente, porque, assim, está aqui o Anderson, presidente da GeoRio, pelo menos estava, está ali, o Anderson, presidente da GeoRio, não há um pedido de obra que a GeoRio me faça que eu não libere imediatamente os recursos. Não há um pedido de obra da GeoRio. Então, às vezes, aparecem uns vereadores que não entendem de orçamento e gostam de plantar matérias da imprensa, e é um tema árido mesmo, o orçamento é um tema árido, mas, muitas vezes, eu me lembro, no ano passado, vereadores disseram, ah, a prefeitura tirou o recurso da GeoRio. Não é isso. O que as pessoas têm que olhar é o orçamento previsto de recursos do Tesouro, recursos próprios da prefeitura. Muitas vezes, a prefeitura coloca na proposta orçamentária possibilidade de recursos externos que elas acabam não acontecendo. Então, na verdade, todos os anos do nosso governo, nós temos, ao longo do ano, aumentado os recursos de obras de contenção de encostas. Então, não sei se isso é recorde, mas são 280 milhões de reais em contenção de encostas. E, de novo, não há nenhuma ação que a GeoRio demande do prefeito que a gente não viabilize os recursos imediatamente. Vou passar aqui a palavra para o Wanderson, presidente da Rio Águas, só para ele dar um panorama dos investimentos em manutenção, limpeza de rios ao longo desse último período. Bom dia. Bom dia a todos. Bem, esses números retratam bem a importância desse nosso programa, prefeito, que é o Rio de Cariocas, está presente em todo o nosso planejamento. A gente vê aí a evolução dos investimentos. A gente sai de 2021 com 12 milhões e chega a 60 milhões investidos esse ano, um somatório aí de 162 milhões, mais de 420 quilômetros de rios limpos e desastoreados. E só esse ano a gente retirou mais de 300 mil toneladas de material dos rios. Então, a gente tem seis contratos em todo o território da cidade. Então, isso quer dizer, prefeito, que, em média, a gente tem aí entre 50 e 60 frentes de serviços diariamente na cidade tratando a questão da limpeza dos nossos rios. Eu vou falar aqui um pouquinho depois de investimentos, mas isso é aquele custeio, são aquelas máquinas que ficam dragando rios da cidade, fazendo limpeza permanentemente e também são números, eu me lembro, no ano passado, acho que a gente bateu o recorde, não sei se esse ano, como é que foi, mas eu me lembro, em 2023, a gente tinha batido o recorde de coleta, de retirada desse material de fundo de canais e rios ao longo da história. Então, é importante isso, passar a palavra para o Marco Aurélio, secretário de conservação, para ele falar um pouquinho sobre esses investimentos em manutenção de galerias de águas pluviais. É óbvio que esses números aqui são difíceis de compreender, quando falam em quilômetros de galerias limpas, é mais difícil, mas vamos lá. Você, Marco Aurélio. Aperta com calma, aqui não está bem. Bom dia a todos. Como a gente pode ver ali, os números são muito grandes, a gente trabalha ao longo da cidade o ano inteiro, o plano verão, ele representa um período de maior risco para a cidade, mas esse trabalho de manutenção é um trabalho contínuo, juntamente com a Conlurby, que a gente vê pelos grandes números ali, a extensão de todas as galerias, porque manter a cidade no dia a dia é um trabalho que a gente precisa, uma cidade como o Rio de Janeiro com muitas árvores, que você tem uma quantidade enorme de detritos na rua, essa manutenção é muito importante. Nós investimos, normalmente, 70 milhões por ano na fase de drenagem, que é o que a gente, podemos ter ali, 538 mil caixas de ralos limpos, de acordo com a limpeza da Conlurby, mais de 23 mil caixas pela operação ralos e mais de um milhão de ramais de ralos limpos. Acho que esse é o número que reflete o nosso trabalho no dia a dia. Bom, perfeito. Assim, só para dizer, eu acho que quando a gente olha o orçamento da Secretaria de Habitação, perdão, de Conservação, é um incremento absurdo. Mesmo comparado com os meus outros governos, mesmo aplicando o deflator, a Secretaria de Conservação é a secretaria que teve o maior aumento do volume de recursos de aplicação na manutenção, no cuidado com a cidade, na zeladoria com a cidade. Vou passar rapidamente. Esse é um tema que acaba chamando muita atenção pelos episódios recentes na cidade de São Paulo. Então, passo a palavra aqui. Lembrando sempre que tem um trabalho da Colum e tem um trabalho da Light. A Light, ela tem uma posição aqui no Centro de Operações, portanto, é um contato permanente, e a gente busca fazer esse acompanhamento sempre. Então, Flávio, só para você dar uma ideia geral dentro da apresentação, aí, o que que teve de poda de árvore, aí, por favor. Bem, bom dia. Além do serviço normal de um 746, de poda de árvores, a gente faz uma intervenção pré-verão muito grande nas áreas mapeadas pelo Centro de Operações, obviamente, onde a gente tem historicamente mais quedas de árvore, enfim. E esse ano, em especial, nós fizemos a troca de todo o parque de motosserras da companhia. Então, é um investimento muito grande que a gente vem fazendo nos últimos quatro anos de aumentar a nossa capacidade de poda. e chegamos, para ter uma noção, a gente chega a fazer quase 200 mil podas por ano, vamos chegar a fazer quase 200 mil podas este ano. Então, nesse período, em especial, é um período que a gente já vem trabalhando muito forte nessa prevenção de quedas de árvore nessas áreas. E aí, gente, tem um dado importante aqui que o Flávio falou. Nós buscamos aqui no Centro de Operações, a partir dos episódios vivenciados nos diferentes verões, problemas da cidade, a gente busca ter esse foco e agir nos locais onde você tem uma repetição de problemas. Portanto, há um... a Conlú, ela age, você tem sempre uma pressão, que é a pressão da demanda da população por poda de árvore, pelos motivos mais variados possíveis. Esse esforço da prefeitura, da população, é feito através de um 746, mas a gente busca ser mais proativo a partir aqui do mapeamento que o Centro de Operações faz. Isso vale para a poda de árvore, vale para a limpeza de galeria, vale para a observação de pontos de alagamento mais constantes, que nem sempre precisam de grandes intervenções, basta uma ação conjunta de diferentes órgãos da prefeitura, que a gente pode ter minimizado esses impactos na vida da cidade. Eu vou aqui pedindo licença para a GECIC, secretária de infraestrutura que está aqui, mas só para a gente somar aqui, então, no investimento em obras, a gente falou aqui de manutenção, nós chegamos, levando em consideração em obras para prevenção de enchentes e deslizamento na cidade, chegamos a quase 1 bilhão, 1 bilhão e 700. Aconteção de cortes, drenagem, urbanização, canalização de rios e eliminação de pontos críticos, ali tem um mapeamento por órgão ao longo de 24 e ao longo do quadriênio desse mandato que se encerra agora. Aqui tem alguns exemplos, de novo, aqui é mais uma prestação de contas com uma dose de margem aqui do governo, mas aqui nós temos exemplos de obras, foram 60 obras de drenagem desde 21, sendo que 42 delas construídas. Tem uma novidade importante criada pela Rio Águas, que são aquilo que a gente chama de mega-ralos, foram instalados 120 mega-ralos, que são boca de lobo, canteiros, denantes, que reduzem os alagamentos recorrentes, isso parte muito do levantamento e do mapeamento feito pelo centro de operações. Aqui tem um exemplo da Rua Comendador Guerra na Pavuna, a Engenheiro Souza Filho em Rio das Pedras, mostra bem o que era antes, depois, Aristide Caire ali no Meier, são ações importantes. Há uma ação permanente da Prefeitura e muito importante do bairro Maravilha, foram quase 1,2 bilhão de reais em quatro anos, 113 localidades desde 21. Essas ruas recebem, além do recapeamento, elas recebem drenagem, aquilo que fica debaixo da terra. Outros pontos críticos de alagamento, Avenida Boas Medeiros da Lagoa, Alexandre Calazãs em Vila Isabel, Estado da Pedra em Guaratiba, Catonho com Cafundá em Jacarepaguá, Vila Alzira em Paciência, são exemplos de intervenções que a Prefeitura fez, por exemplo, a Musema ali em Gero Sousa Filho e Rio das Pedras era uma das imagens prediletas em dia de chuva, qualquer equipe de televisão já sabia que em dia de chuva podia, no meu primeiro governo era ir para a frente da Ípica, que era inclusive pertinho da TV Globo, eu acabei com essa imagem da TV Globo ainda no primeiro ano de mandato em 2009 e agora tem que buscar com o Globocop e com o mosquito voador tem que buscar outro lugar que não em Gero Sousa Filho e a Musema porque a gente fez as obras ali e as intervenções resolveram aqueles problemas. Contenção de Costa que o Anderson também, mas já falamos um pouco, 280 milhões em quatro anos, somente com contenção foram 187 obras desde 2021, portanto, repito aqui algo que eu disse, não há negativa para a Secretaria para a GeoRio ligada à Secretaria de Infraestrutura sempre que há uma obra com necessidade que coloque em risco a vida das pessoas. Aí eu queria tratar de alguns temas aqui que são problemas recorrentes na cidade. Primeiro, começar pela Bacia do Rio Acari. Portanto, Bacia do Rio Acari, nós fizemos já um volume bastante grande de intervenções, limpeza do Rio Acari, recuperação, nós fizemos a partir da chuva do ano passado um volume de obras emergenciais que montou a quase 20, 25 milhões de reais, é isso, Vanderson? e aí isso minimizou e vai minimizar os problemas esse ano, mas o plano de investimentos da Bacia do Rio Acari para que a gente tenha a solução definitiva daquele problema é um plano de investimentos muito grande e que não se resolverá em um ano só. O que é a boa notícia que a gente traz aqui, já anunciamos isso, mais nós conseguimos liberar ou conseguimos captar junto ao governo federal 350 milhões de reais para essas obras da Bacia do Rio Acari. Basicamente, falando aqui por alto, nós começamos ali por remoção de ocupações às margens do Rio Acari na região do Jardim América, na região de Acari também, ou seja, é um conjunto grande de intervenções, recursos estão liberados, se não me engano o meu contrato já está assinado, está sendo assinado agora com o governo federal, a gente vai licitar as obras, ou seja, Bacia do Rio Acari ainda é um lugar complexo para esse verão. Os investimentos feitos pela prefeitura lá e foram feitos investimentos, foram feitos investimentos, obras de emergência, limpeza, que minimizam os impactos de uma eventual chuva ali, mas, por exemplo, pessoas que ocupam faixa marginal de rios ainda com risco, ou seja, é uma região considerada muito crítica ainda na cidade, a gente espera começar essas obras o mais rápido possível, não serão obras terminadas em um ano, portanto, muito provavelmente no verão de 25, 26, a gente continuará com a bacia do Rio Acari ainda como uma região crítica da cidade, a gente imagina ali dois, três anos de intervenções para ter a solução definitiva para aquele problema, então a gente quer chamar atenção para o risco, mas com a boa notícia de que viabilizamos junto ao presidente Lula os recursos necessários para resolver esse problema. Outra questão tradicional, enfim, um problema recorrente no Rio é a região do Jardim Maravilha, ali em Guaratiba. Nós já fizemos 51 milhões de reais em obras de hidradagem e saneamento e 27 ruas ali, mas ali também é prevista uma intervenção, nós fazemos ali, a imagem mostra, um dique padrão holandês, são obras de contenção muito grandes para que a gente possa conter essas cheias do Rio Cabo Sul e Piraquê, são, é um dique de mais de 3,5 km e também a boa notícia é essa, nós viabilizamos 340 milhões para essas obras com o governo federal, então, as obras já acontecem no Jardim Maravilha, mas continua sendo uma área crítica, se houver chuva muito forte, o Jardim Maravilha continuará sofrendo nesse verão, a gente espera começar essas obras ou avançar nessas obras em parceria com o governo federal fazer esse dique, mas são obras também de 2, 3 anos de execução, ou seja, provavelmente a gente volta aqui no verão 25, 26, 27, 28, ainda com o Jardim Maravilha como região crítica, só para tentar lembrar, eu vou trazer um exemplo da bacia do Iacari e do Jardim Maravilha, vou comparar com a bacia do rio Maracanã, enfim, os piscinões da Praça da Bandeira, aqueles piscinões feitos, a gente vai fazer mais coisa ali, o Vanderson vai explicar um pouco, demorou 5, 6 anos para que o problema deixasse existir, então, são problemas históricos que nós estamos enfrentando, viabilizamos os recursos com o governo federal, quando surgiu ali o momento de priorizar a intervenção na cidade do Rio de Janeiro, com o governo federal, nós priorizamos tanto a bacia do Iacari quanto o Jardim Maravilha, quase 700 milhões de reais para essas duas intervenções. E uma outra área, então, Rio Iacari, Jardim Maravilha, ainda são áreas críticas desse verão e provavelmente continuarão por ainda dois ou três verões, mas a boa notícia é que as obras já começaram e os recursos já estão viabilizados pelo governo federal. O mesmo vale para realengo, não é o mesmo drama que a gente observa na bacia do Rio Iacari e lá no Jardim Maravilha, mas nós também conseguimos viabilizar cerca de 140 milhões de reais, beneficiando de 215 mil moradores. Então, pega toda a região de Realengo, Padre Miguel, nós vamos fazer um piscinão lá que muito provavelmente vai ser feito na área que a gente acabou de adquirir com o Exército Brasileiro, na área de expansão do Parque Realengo. Ou seja, tem uma área do Parque Realengo que, quem conhece o Parque Realengo, era uma área ainda não ocupada pelo parque. Nós pagamos, compramos agora, essa semana, por 35 milhões de reais essa região, vamos ampliar o Parque Realengo e ali no Parque Realengo vai ter o piscinão ali de Realengo. Então, também é uma região que continua como uma região crítica. Nós fizemos já uma série de intervenções, já fizemos investimentos ao longo desse ano ali na região, não está aí na apresentação, mas várias ações já foram feitas, mas continua sendo uma área crítica. E outra coisa, a gente vai iniciar aí mais um conjunto de intervenções ali na bacia do Canal do Mangue, aqui na Grande Tijuca. queria que o Wanderson explicasse isso também, seu investimento de 121 milhões de reais, também recurso do governo federal. Também. Só para dizer, preste atenção, quando são todas intervenções muito caras, e nós priorizamos no PAC, nos recursos com o governo federal, Rio Acari, Jardim Maravilha, Realengo e Canal do Mangue, para a gente concluir ali alguns detalhes que faltam. Explica um pouquinho dessas obras da bacia do Canal do Mangue aí na Grande Tijuca. Wanderson, por favor. Prefeito, essas intervenções somam quase um bilhão de investimento. A gente está aqui apresentando essa segunda fase das obras do Mangue. Na verdade, é uma fase que visa ainda ampliar os efeitos dessas intervenções que já foram realizadas aqui, que todos conhecem, que são os famosos piscinões, na opção da Praça da Bandeira, da Praça Vanhage, da Praça de Niterói. Nesse projeto, a gente faz um desvio do Rio Maracanã em túnel também, lançando já no desvio do Rudiana, que já foi executado, que é esse túnel de mais de três quilômetros, um dos maiores túneis em área urbana dedicados à drenagem do Brasil. Então, a gente vai, com essas intervenções, também com o desvio do Trapicheiros, atender algumas áreas que ainda sofriam com alguns alagamentos nessa região, principalmente ali perto da Praça Sãs Pena, a região do polo gastronômico ali, entre a Praça Vanhage e a Praça Niterói, e também aquela região ali da Moraes e Silva, por trás ali da escola técnica, onde a gente ainda tinha ali alguns problemas, principalmente com o sistema de microdrenagem. Então, a gente está em fase já de aprovação, prefeito, desse projeto, na Caixa Econômica, e a gente está, em breve, com esse investimento liberado para licitar. Eu me lembro que a gente já tinha feito uma licitação disso. A gente tinha feito uma licitação só de uma parte desse recurso, que na verdade só englobava essa parte do túnel, do túnel que desvia o parte do Rio Maracanã para o túnel do Rio Joana, e agora a gente aumentou o escopo dessa intervenção, conseguimos aí garantir mais recursos, prefeito, para que a gente pudesse fazer um escopo maior nessa segunda fase. Então, assim, é importante dizer o seguinte, essas quatro intervenções, às vezes parece que somem aqui, essas quatro intervenções que eu chamei a atenção aqui são áreas críticas da cidade que permanecem críticas. Portanto, Bacia do Iacari, Jardim Maravilha, ali a região de Realengo e ainda alguma área da Tijuca ali, apesar das intervenções feitas ao longo dos últimos anos, que já melhoraram muito, nós garantimos recursos do governo federal e teremos intervenções ainda acontecendo, mas essas áreas ainda não estão livres desses problemas caso aconteça um grande acumulado de chuvas nesse período de verão. Então, é importante dizer isso, mas são as prioridades, se vocês notarem, boa parte dos recursos do PAC conseguidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro tem a ver com aquilo que é a nossa prioridade, que é acabar com esses alagamentos na cidade. Vou passar muito rápido aqui, combate ao calor extremo, vou assumir isso aqui também, a gente tem atuado em cinco eixos, criação de parques, conhecemos vários, reflorestamento, os corredores verdes para combater eles de calor, o protocolo de calor, que o Daniel Sorange vai explicar um pouquinho aqui, os pontos de resfriamento também, foram cinco novos parques, enfim, que vem ampliando a cobertura de vegetação na cidade, meio milhão de metros quadrados de novas áreas verdes, as pessoas adoram falar da cidade esponja lá do chinês, a gente é uma cidade esponja, muito mais esponja que a média, até porque temos duas florestas aqui no Rio bastante grandes, elas acontecem, essas iniciativas, sobretudo, na Zona Norte e Oeste, e um pouco mais de R$ 400 milhões investidos nesses grandes parques, o Parque Itali, o Parque Oeste, o Parque Realengo, o Parque Carioca da Pavuna, o Parque Piedade em construção, os corredores verdes, que é a arborização de logradores de logradores em bairros historicamente mais quentes, se não me engano, o meu cacique que estamos fazendo agora é Irajá, não é isso? Irajá? Terminamos Irajá? Terminamos Bangu? Terminamos agora Guaratiba e Complexo do Alemão. Então, Guaratiba e Complexo do Alemão está ali, então, Irajá, Vistaleg, Cordovil, Brajipi, na Vila da Penha, 15 quilômetros de vias arborizadas, Bangu, 7 quilômetros de vias arborizadas, e estamos implantando agora, como ela disse, Complexo do Alemão e Guaratiba. Se eu tivesse olhado para a apresentação, não precisava ter feito a pergunta, muito obrigado, cacique. Reflorestamento, 537 mil mudas em quatro anos, destaques, Prapa de Oaíba, Santo Eugênio em Cantagalo, Serra da Pós, Serra de Sulacap, e é importante dizer isso, há uma mistura de confusão com ignorância, ignorância que é falta de conhecimento mesmo, não é nada ofensivo, as pessoas dizem assim, a prefeitura autorizou a remoção de mais árvores na cidade ao longo dos últimos anos. É verdade, e essa é uma boa notícia. Toda vez que você tem a cidade se recuperando, o crescimento econômico, a construção civil ampliando, você vai ter mais construção, na hora que você tem mais construção, você tem mais remoção de árvores. Agora, todas essas árvores que são retiradas, elas têm o que a gente chama de medida compensatória. Para cada árvore retirada, seis árvores são plantadas. Então, na verdade, nós batemos o recorde não de retirada de árvores, mas de medidas compensatórias e de árvores plantadas na cidade ao longo dos últimos quatro anos. E tomara que continue assim ao longo dos próximos quatro anos. Isso é sinal de aquecimento econômico. Então, foram só de medidas compensatórias 170 mil mudas plantadas ao longo dos últimos quatro anos. Agora, eu queria tratar aqui de um tema que eu acho que é muito importante, que tem a ver com o combate ao calor extremo. Eu vou pedir para o secretário Daniel Sorães fazer aqui uma explicação dessa questão. Então, essa é uma novidade que nós introduzimos a partir da experiência vivida no verão do ano passado, com aquele calor extremo. Então, pela primeira vez, nós vamos ter um verão na cidade em que vai existir um protocolo para esse calor extremo. Na média, são medidas de alerta, de atenção da população. E eu passo a palavra, então, ao secretário Daniel Sorães para que ele explique esse protocolo. por favor, Daniel, com você. Essa foi uma encomenda do prefeito Eduardo Paes para que a gente tivesse um protocolo de calor baseado em um indicador composto. Então, a gente utilizou as melhores evidências científicas do mundo e também alguns modelos epidemiológicos para que a gente pudesse definir níveis de risco para a população em relação ao calor extremo. O prefeito, a gente definiu cinco níveis de calor. é um nível menor, é um nível que não causa risco de vida à população, é uma situação normal. Vamos, 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 só para a gente entender a nomenclatura. Então, ali, né, N1, nível de calor, 1. Então, só para... Porque essas terminologias, às vezes, elas acabam confundindo a população, né? Por exemplo, aquela história de estádio de alerta, de estado de atenção. Eu confesso que eu... Sempre que eu estou alerta, eu estou atento. Sempre que eu estou atento, eu estou alerta. Então, a gente mudou um pouco essas terminologias aqui. Então, nível de calor, 1, nível de calor, 2, nível de calor, 3, nível de calor, 4, nível de calor, 5. São cinco níveis de calor. É muito importante entender isso para que a gente possa ter essa compreensão. Não é nível de preparação, nível de alerta e comunicação, nível de não sei das quantas, enfim. NC1, NC2, NC3, NC4, NC5. Vai, Daniel. NC1. É isso. O NC1 é o... Do NC1 ao NC3 é uma situação próxima à normalidade e que a gente deve monitorar e alertar a população para beber bastante líquido, para estar atento à desidratação de crianças e idosos. No NC4, é quando a gente começa... Já vai do 1 para o 4? É. O NC1 é o nível de preparação. É o nível que a gente está hoje. É o nível da gente informar toda a população. A importância de discutir e ter um protocolo estruturado. O NC2 é quando a gente começa a se preocupar com aquela população mais vulnerável, com aquela população que tem mais dificuldade de se manter hidratada, que são ali as crianças, idosos, pessoas em situação de rua. O NC3 é onde a gente já começa a ter um nível de calor típico do verão, onde a gente orienta as pessoas a evitarem exposição demasiada ao sol, a fazerem todas aquelas questões relativas ao calor. Também é um nível onde a gente se preocupa com a proliferação de insetos. Só para entender aqui, Daniel, então, o que a gente está dizendo é o seguinte. São cinco níveis de calor. Do nível de calor 1 ao nível de calor 3, basicamente, o que a prefeitura vai estar fazendo é comunicando, é alertando, é instruindo, é chamando a atenção das pessoas. Ali, a partir do nível de calor 4, o nível de calor 4, o nível de calor 5, é que existem medidas mais concretas que o município tome, é isso? Exatamente, prefeito. O NC4 é quando a gente já se preocupa bastante com algumas atividades externas. Então, trabalhadores externos, pessoas que estejam fazendo atividades físicas sobre o sol intenso, é onde a gente vai recomendar que as pessoas evitem essa exposição ao calor intenso, e o NC4 já é um nível bastante preocupante, onde a gente recomenda que as pessoas parem de fazer atividades externas sob o sol. E o NC5 é um calor... Basicamente, nível de calor 4 é o nível em que há uma orientação do município para dizer, pessoas que fazem atividade externa. Sobre o calor, vou dar um exemplo aqui, óbvio, da própria prefeitura. É o dia que a turma do Marco Aurélio, que cuida da manutenção da cidade, que tapa buraco de asfalto, a partir desse nível de calor 4, vai ser orientada a parar de trabalhar. Enfim, ali você começa a colocar em risco a saúde daquele trabalhador, ou daquela trabalhadora. Então, isso serve, o que a gente avalia ali é a suspensão de atividades externas. É isso? Exato, perfeito, perfeito. Então, esse é um nível que a gente já se preocupa muito com a pessoa que está ali exposta diretamente ao calor, ao sol, de maneira intensa. E o NC5, que é o nível de calor máximo, é quando a gente se preocupa extremamente com todas as atividades externas, e é onde, muitas vezes, a prefeitura vai ter que, obrigatoriamente, suspender determinadas atividades. Então, é um nível de calor que a gente não espera que chegue, não é, Raquel? A gente espera que a gente tenha um verão muito mais tranquilo, mas se chegar, a gente, infelizmente, nesse momento, a prefeitura precisa intervir para definir que algumas atividades obrigatoriamente tenham que ser suspensas. Muito bem. Obrigado, Daniel. Vou passar a palavra aqui para o Belchior, para ele continuar na questão do calor extremo, explicando esses protocolos aí, enfim, pontos de esfriamento, etc. Bom dia a todos. Como o prefeito disse, isso é uma cultura da prefeitura do Rio, a gente está falando aqui de um compromisso da cidade do Rio de Janeiro com a resiliência urbana, com a proteção do cidadão, e conforme o Daniel explicou aqui agora, com relação ao monitoramento de calor, é uma novidade que a gente traz para esse verão no aplicativo do Cor. Quando a cidade do Rio de Janeiro, caso entre, a gente reza para não entrar, caso entre no nível 4, a gente vai disponibilizar no aplicativo do Cor pontos de resfriamento. Que pontos são esses? naves do conhecimento, vila olímpica, parques da cidade, ou seja, são pontos de sombreamento e de pontos de água, banheiro, que a gente sugere ao cidadão que se desloque para esses pontos justamente para evitar o estresse térmico do seu corpo. Então, é uma novidade que a gente traz no aplicativo do Cor para esse verão. continuando aqui na apresentação, esse compromisso da cidade em monitorar, preparar e criar protocolos, a gente entendeu uma necessidade de monitorar outras áreas de sombreamento da cidade com relação a radares meteorológicos. A gente implantou o radar meteorológico do Sumaré, que todos conhecem, lá em 2010, foi a primeira cidade do Brasil a instalar um radar próprio. Só que, com o relevo da cidade do Rio de Janeiro, nós tínhamos áreas de sombra. O que acontece, prefeito? O radar do Sumaré era um radar de banda C. O que isso significa? Que ele só lê na horizontal. Pelo relevo da cidade, muitas nuvens baixas não eram lidas. Então, com o radar novo do Mendanha, além de ler na horizontal, ele lê na vertical também. Com isso, a gente teve um ganho de percepção de núcleos de chuva enorme. E esse radar... Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso já está... Essa leitura do radar... Por exemplo, ontem eu fiquei olhando o radar... Entrei no site do COR para ler lá a previsão para ver esses... Eu sou especialista no tema. Ou eu ligo para a Raquel ou eu olho eu mesmo o radar. Ele já está em funcionamento? Ele já pode ser visto pelo aplicativo do COR? Sim. Esse radar do Mendanha foi inaugurado 1º de março, aniversário da cidade desse ano, já está operando desde 1º de março. Então, essa leitura já está disponível para todos os usuários do site do COR, do aplicativo do COR, e ele vem complementar o radar do Sumaré. O que a gente pode dizer hoje? Que a cidade do Rio de Janeiro tem 100% de cobertura de radar meteorológico na cidade. E, além disso, prefeito, além desse investimento de quase 7 milhões, ele nos traz outros produtos. Deixa eu só agregar uma coisa aqui em relação a isso. O importante é o seguinte, é que a gente passa a ter, com esses radares, essa informação de dizer, ó, tem um núcleo forte de chuva se aproximando, isso permite que a gente possa dizer. Então, é um pouco aquela história, quando eu digo assim, que quando a gente anuncia alguma coisa aqui no COR, nós temos meteorologistas, temos tecnologia, quando o chefe executivo de operações sugere uma medida de precaução, a gente não olhou para o céu e disse, vai chover, né, aquela famoso, o seito botou o dedo assim e está vindo aqui um vento de tal forma, isso é tudo feito a partir de uma visão de tecnologia, com instrumentos de tecnologia para que a gente possa proteger a população. Então, acreditem, às vezes não vai acontecer, aliás, a gente torce para a gente estar errado sempre, mas acreditem naquilo que o centro de operações informa, naquilo que a prefeitura informa, porque não é achismo, não é cacique cobra coral, não é reza, não é nada disso, é tecnologia, é gente qualificada, é um time de meteorologistas aqui alertando para que nós possamos evitar problemas que podem acontecer na cidade. Então, a gente aqui no centro de operações faz uma gestão da cidade baseada em dados, conforme o prefeito acabou de explicar. O próprio Marco Aurélio, o próprio Flávio citaram ali, por relação à drenagem, pontos de drenagem que são observados, mapeados pelo CORE. E assim, a gente faz esse monitoramento constante, como o prefeito falou aqui, a gente tem o time do Alerta Rio, são meteorologistas que trabalham aqui no CORE 24 horas por dia, usando dessa tecnologia, dessas variáveis para essas previsões meteorológicas. E uma novidade também que a gente adotou aqui no CORE é o sistema de monitoramento de raios. Ele lê os núcleos de chuva que se aproximam da cidade, ele faz previsão de curto prazo e com a... que a gente vem aprendendo na prefeita, todo dia a gente vai aprendendo aqui com a Raquel, com o time do meteorologista, de vez em quando eles vão ensinando para a gente. Quando a gente entende o volume de raios entre nuvens, a gente sabe dizer a intensidade da chuva. Se é uma chuva, se é uma tempestade... Só quero, o coronel Belcó está aprendendo muito, mas a previsão do tempo ainda é com a cientista. Raquel, por favor, não se assustem. Com certeza. Então, orientados aqui pelo sistema Alerta Rio, a gente dispara os protocolos de comunicação. Enfim, é mais uma variável de avaliação, é mais uma variável de previsão para o time do Alerta Rio. É de conhecimento de muitos, mas é importante a gente frisar essa cultura prevencionista da cidade do Rio de Janeiro. A gente trabalha com diversos alinhamentos, diversos parceiros aqui dentro do centro de operações. A gente faz isso com muita integração. E a NASA é um desses parceiros. a gente tem um sistema desenvolvido aqui pela NASA com os dados da Prefeitura do Rio, que dentro do sistema satelital da NASA, ou seja, o sistema de satélite, eles fazem predição de corregamento de terra. Isso, obviamente, cruzando com os dados da cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma informação extremamente importante e que nessas conversas, prefeito, a NASA tem um interesse já já disponibilizar, quando tiver mais assertivo esse algoritmo, para muitas cidades brasileiras. Então, é a NASA em parceria com a cidade. Eu estou providenciando, não resisto ao comentário, um convênio novo com a NASA, não com o Elon Musk, porque o foguete do Elon Musk volta. Eu quero um que mande algumas pessoas para o espaço e fiquem por lá. A gente acredita, tanto nessa política pública de resiliência urbana, o Centro de Operações é uma política pública de resiliência urbana, que a gente chamou o maior órgão normativo brasileiro, que é a Agência Nacional de Normas Técnicas, e construímos uma norma de criação de centros de operações. A gente entendeu que a gente precisava dar essa contribuição para todo o território brasileiro, então, já está disponível uma norma junto com a BNT, que mostra como se cria, como se faz um centro de operações. E, já, já, a gente vai lançar com o BNDES, a gente está desenvolvendo uma linha de financiamento, com o entendimento do BNDES, no entendimento com a Prefeitura do Rio, uma linha de financiamento para que outros gestores públicos brasileiros possam pegar essas linhas de financiamento para a construção de centros de operações. Bom, vamos lá, vamos passar a palavra para o Rodrigo, nosso comandante da Defesa Civil, mas eu quero destacar aqui, ele vai falar um pouco dessa coisa da conscientização, e engajamento, mas, só para dizer isso, é fundamental a parceria da população, especialmente a população mais vulnerável, que mora em comunidade, que mora em área de risco, que mora em área sujeita a deslizamento, isso mapeado pela Prefeitura, então, esse trabalho da Defesa Civil é muito importante. A gente reza, torce para que os nossos alertas com sirene tocando sejam alertas falsas, que nada aconteça, mas o risco de acontecer é grande, portanto, acreditem, preservem suas vidas, porque essa é a única coisa que a gente recupera. Rodrigo, uma explicação rápida nesses três slides aí. Bom dia a todos, o que o senhor falou, Prefeito, a Defesa Civil trabalhando na prevenção e preparação, principalmente nessas comunidades com risco de deslizamento, a gente pode falar aí do nosso sistema de alerta e alarme por serenes, é o primeiro do Brasil, o senhor pediu esse sistema, Prefeito, lá em 2010, em 2011 a gente conseguiu inaugurar ele, e chega ao seu João, a dona Maria, lá da comunidade com risco de deslizamento, que não tem telefone, não tem televisão, não consegue acompanhar. Com isso, a Prefeitura consegue enviar mensagens preventivas, e uma vez atingindo o protocolo de acionamento das sirenes, as sirenes são tocadas e a gente solicita para os moradores se deslocarem para os pontos de apoio. Além disso, a gente tem os núcleos de proteção nessas comunidades, fizemos 70 em 2024. A preparação dos nossos agentes de saúde... Chama a NASA para resolver se está apagando a tela também. A questão dos agentes comunitários de saúde, que a gente capacita, o Daniel Soran nos ajuda muito nessa relação, que são os agentes que estão nessas comunidades, no dia a dia, no boca a boca, com a população, fazendo essas atitudes preventivas. Defesa Civil são 11 mil vistorias só em 2024, Prefeitura, ou seja, são mais de 35 vistorias por dia na cidade do Rio de Janeiro, mostrando o poderio da Defesa Civil, uma das maiores do Brasil em termos de prevenção e trabalho também na emergência. Como é que é essa questão aí do SMS e o WhatsApp? Isso. A gente sempre alerta a população a se cadastrar através do SMS, 40199, manda o seu CEP, que automaticamente é cadastrado, e o WhatsApp... Calma, 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 que importante. Se você mandar um SMS, é uma coisa que ninguém manda mais, mas enfim, todo mundo só fala pelo Zap, mas se você mandar um SMS para o número 40199, você cadastra o seu CEP, e o CEP pode ser do lugar que você mora, do lugar que você trabalha, do lugar que você circula, você vai receber no seu celular, sem cobrança de nada, um alerta disso. E aí tem também, no SMS, 40199. No WhatsApp, se você mandar um oi, é isso? Coisa simpática. Para o número 61, 2034, 4611. 61, 2034, 4611. Você também vai receber alertas automáticos, orientações de como agir se proteger, cadastro gratuito. Não vão te colocar em nenhum grupo de WhatsApp indesejável depois disso. Então, não deixe de fazer. Lembre-se sempre, tem o site Correio, tem o aplicativo Correio, tem as redes sociais de Operações Rio, a gente tem os painéis instalados pela cidade, a gente sempre conta com a parceria da nossa imprensa. E só para lembrar, a gente buscou, da mesma maneira que nós temos cinco níveis de calor, nós buscamos, obrigado, Rodrigo, nós buscamos, são cinco níveis de calor, temos cinco níveis já históricos aqui no ser de operações, que tinham aqueles nomes alerta, atenção, que eram todos nomes muito parecidos, então, é um, dois, três, quatro, cinco, facilita. Verde, caminho livre, amarelo, opa, fica ligado, laranja, mais ligado ainda, vermelho, o bicho pegou, aí roxo, enfim, se protege, a coisa está ruim. Então, é bem óbvio essa comunicação, dois, três, quatro, cinco, amarelo, perdão, verde, amarelo, laranja, vermelho e roxo, enfim, que são aí a forma como o centro de operações se comunica com a população. Então, era essa a apresentação, eu vou agradecer aqui a presença da imprensa e vou deixar aqui sob o comando do coronel Belchior, nosso chefe executivo de operações, para organizar aqui as perguntas e respostas, porque eu vou tocar minha vida aqui. Muito obrigado, bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Bom dia, mais uma vez. Quem tem perguntas? Pode ir? Obrigado. Bom dia, gente, João Vitor Costa do Globo e do Extra aqui. Queria só pedir para retomar aí um raciocínio, que é assim, qual o total, então, de investimento para esse próximo verão aí nessas obras de contenção de encosta, obra de, para evitar ali alagamento, ali no canal do Mangue também? 3,1 bilhões. Não é isso, Tereza? Não, não, 3 pontos, como é que eu ia? Só um minutinho. Porque é isso, tipo, o antigo a gente sabe... É isso, é isso. O que foi? É. É porque a gente vai ter que somar tudo aqui, porque cada um tem o seu total aqui específico. Tá bom, depois... Valeu, mas daqui a pouco a gente passa para você. Valeu, obrigado. E a outra coisa que eu queria pedir para vocês detalharem melhor a questão ali do canal do Mangue, porque é um pouco confuso do que já existia, do que existiu, porque, assim... Vamos botar aquela... Quer botar aquele relater ali? A imagem? É só porque vocês que estão aqui trabalhando com isso sabem de cabeça, mas, assim, na época da implantação dos negócios eu nem trabalhava ainda, então, para mim, é tipo... Não, para... É para o Wander só explicar ali o Rio Joana, o Maracanã e o Trapicheiro, senão o canal do Mangue, então eles vão entender. Só um minutinho. Bem, só para a gente, então, se situar o que está aí nos reservatórios e aquela linha amarelinha escrito desvido, Joana, foram as obras que foram executadas, então, que a gente está chamando aqui de primeira fase, enfim, que todo mundo já conhece. Talvez esse slide não tenha sido tão feliz que não aparecem aqui as intervenções que a gente está propondo fazer, mas, em geral, a gente vai fazer um desvio do Rio Maracanã aqui, próximo da Praça Vanhargem, jogando lá no poço que já existe lá do Rio Joana, no desvio, entre a UERJ e o Maracanã. Então, é um novo pedaço de um túnel e, quando a gente passar com esse túnel ali na Felipe Camarão, a gente vai refazer ali o sistema de microdrenagem daquela região conhecida do polo gastronômico, onde a gente tem alguns problemas de alagamento. E, da mesma forma, a gente vai tratar aquela região da Moraes e Silva e Bituruna, perto da... atrás da escola técnica da Cefete. Também ali a gente ainda continua com alguns problemas de alagamento. e também a gente vai fazer um desvio do Rio Trapicheiros ali, próximo da rua... da Praça Sãs Pena, também para melhorar essa região aqui do Rio Trapicheiros, também da Praça Afonso Pena. É uma área que a gente ainda não tinha feito algum tipo de intervenção na primeira fase. Em linhas gerais, é isso. O prazo para ter cada uma dessas intervenções aí? Realengo, Jardim Maravilha... Perdão. O prazo para terminar essas intervenções. Jardim Maravilha, Realengo, o canal do Mangue e o outro que eu já não me recordo. Jacarepa Guaia. Jardim Maravilha. É, na verdade... Rio Acari. É, na verdade, a gente está falando de quatro grandes programas, grandes da cidade, que estão somando quase um bi de investimento, e são obras de grande vulto que vão levar em torno de dois a três anos. Estão em fases diferentes, alguns com contratos já assinados, em aprovação na Caixa Econômica, algumas já licitadas, uma parte de Realengo a gente já licitou, já tem vencedor, e vamos começar nos próximos dias. Mas, em geral, como são programas de grande vulto, a gente tem aí um prazo de dois a três anos de obra. Deixa eu só complementar. Deixa eu só complementar a sua pergunta, é bem importante, mas, assim, os pontos críticos de alagamento que são mapeados pelo COR, por exemplo, a gente já conclui isso antes do verão de 2025. Então, essas obras são investimentos grandiosos, são obras grandiosas, mas, não obstante, nós temos investimentos mapeados pelo COR que a gente conclui antes do verão de 2025. quatro já estão concluídos e tem mais uma obra que a gente conclui agora até o verão de 2025. Oi, bom dia. Vitor, da Agência Brasil, aqui. É só para entender, para dar um panorama geral das expectativas em relação ao verão. O verão, que vocês consideram novembro até abril, que é o período de chuva e calor, você falou que, provavelmente, vai ter mais chuva do que a média, mas o calor deve ficar na média. O que esperar em relação a temporais com muita quantidade de chuva caindo ao mesmo tempo? Isso deve ser menor do que o do ano passado diante dessa nova conjugação de calor com chuvas? Bem, então, a gente tem a previsão não para o verão inteiro, como eu falei, a gente tem a previsão para o próximo trimestre, que é novembro, dezembro e janeiro. Então, a gente vai acompanhando mês a mês conforme essas atualizações forem acontecendo. E, como eu falei, a gente está com essa previsão de uma provável laninha ou neutralidade e a gente provavelmente não vai ter um verão tão quente, a probabilidade maior é que a gente não tenha um verão tão quente quanto foi o verão passado. Mas, em relação à chuva, a gente vai esperar ter um verão chuvoso, porque laninha, neutralidade ou el ninho não vão garantir que o verão seja seco ou muito chuvoso. Ele não influencia diretamente na questão da chuva, mas sim na temperatura. Não, também não. Não tem como garantir isso. Adriana, da TV Globo. São duas perguntas. Uma para o Carlos, do Cor. Marcos, do Cor. Que é em relação a esse radar do Mendanha, que vai ser a primeira vez que ele vai estar em operação no verão. A capacidade dele de estar prevendo possíveis temporais, fenômenos climáticos mais extremos, qual é a capacidade, o que ele pode estar ajudando nesse trabalho da prefeitura para poder prevenir tragédias e preservar vidas. E depois também para o Sorães, que ele detalhasse melhor esses níveis de calor, se tem a possibilidade de ser decretado ponto facultativo na cidade, dependendo do calor. Enfim, são as duas perguntas. Pessoal, é importante a gente separar três eixos de pensamento aqui. Preparação, monitoramento e protocolos. A prefeitura, na sua apresentação aqui, mostrou diversas obras de preparação. E esses pontos são mapeados, baseados em dados do centro de operações direcionando para as secretarias. Essa é a primeira coisa. E a gente mostra também o investimento em monitoramento. E o radar meteorológico do Mendanha é um deles. O radar do Sumaré, do Mendanha, o software de raios, todos eles são variáveis que passam pela avaliação do time do Alerta Rio que fazem essa previsão. O que o radar do Mendanha me dá a mais do que o radar do Sumaré? O radar do Sumaré é um radar de banda C da tecnologia lá de 2010 que a prefeitura do Rio adquiriu. O radar do Mendanha adquirido esse ano pela prefeitura é um radar de banda X. Qual a diferença? Os movimentos tecnológicos são vários, são diferentes. Como eu falei aqui, o radar de banda C do Sumaré lê somente na horizontal, esse aqui lê na horizontal e na vertical, que me dá a percepção de núcleos mais baixos em virtude do relevo da cidade do Rio de Janeiro. ele tem a capacidade de ver tamanho de gotícula. O que isso significa? Ele consegue avaliar se aquilo é uma chuva, se aquilo é uma tempestade, se é neblina, consegue avaliar até a possibilidade de gelo. Ou seja, no aprendizado, como o prefeito falou, é o Alerta Rio que faz a previsão meteorológica, mas nesse aprendizado diário, quando a gente percebe um volume grande de gelo em determinados núcleos de chuva, é uma percepção maior de tempestade para o time do Alerta Rio. O software de raios, assim como o Radar do Mendanha, é outra variável de avaliação, porque o volume entre nuvens de raios é uma nova percepção de tempestade para o Alerta Rio. Ou seja, a prefeitura do Rio vem investindo na preparação, vem investindo no monitoramento, e por meio desse monitoramento, com os dados gerados por esse monitoramento, a gente vai criando diversos protocolos. Dito aqui pelo prefeito, a gente está anunciando uma obra no Jardim Maravilha, dita aqui pela GESIC e pelo Wanderson, que é uma obra grande, de dois, três anos. Enquanto isso, ainda existe o risco. E, para isso, o Centro de Operações constrói protocolos com diversas secretarias para minimizar o impacto naquela região. É isso que a gente vem fazendo nessa cultura de prevenção da cidade do Rio de Janeiro. e a gente precisa da parceria do cidadão, se comunicando, melhor dizendo, nos canais aqui de comunicação da Prefeitura do Rio e do Centro de Operações. Quero aqui aproveitar o momento também, só para validar um número, o número de seguidores do Centro de Operações, o número de downloads do aplicativo do Cor, não para de aumentar a graça ajuda de vocês também, que mostra uma mudança de comportamento do cidadão que vem buscando informação sobre o seu território. Então, essa é a dinâmica que a gente está falando hoje aqui. Adriana, também cumprimentando em relação ao protocolo de calor. O Rio é a primeira cidade do país a ter um protocolo de calor. Ele foi definido em cinco fases, obviamente, para que essas fases sejam muito correspondentes com as cores do Centro de Operações. As três primeiras fases são fases mais de informação e preparação. Então, o nível de calor 1, o NC1, é o nível que a gente está atualmente, é um nível muito próximo da normalidade. O nível de calor 2 é onde a gente já começa a intensificar toda a questão de alerta e comunicação. O nível de calor 3 já tem uma temperatura mais elevada, onde a gente reforça algumas doenças sazonais. então, todo mundo já sabe, mas não custa lembrar que a dengue sempre é uma preocupação em relação ao verão. Então, é o nível de calor em que a gente intensifica essas ações e tenta mitificar esses problemas. A gente tem uma questão de hidratação grave na cidade, a gente tem estimulado muito que as pessoas bebam água, beber água é fundamental, ainda mais quando as temperaturas estão mais elevadas. Então, a gente tem feito uma campanha intensa com a população para beber água, principalmente crianças, idosos, pessoas em situação de rua, são pessoas mais vulneráveis à variação de temperatura. E o nível de calor 4 é onde a gente já tem mais preocupação em relação a algumas atividades externas. Então, o nosso modelo epidemiológico, a gente mostra que nesse nível de temperatura é ideal que a gente suspenda algumas atividades externas, alguns trabalhos externos, já recomende as pessoas a evitarem práticas de atividade física sob o sol, na praia ou em qualquer outro local que seja. E o nível de calor 5 é aquela situação mais extrema onde a gente tem no nosso modelo epidemiológico maior risco à saúde humana, maior risco de vida, é onde a gente vai fazer alguma intervenção na prefeitura muito mais intensa e muitas vezes determinando suspensão de determinadas atividades, se for necessário, determinando a suspensão inclusive em atividades externas à prefeitura, como shows, eventos e outras suspensões que podem ser necessárias. É onde, de fato, a prefeitura vai ter que utilizar o poder do Estado para evitar que as pessoas corram risco de vida. Então, é a primeira vez na história do Sistema Único de Saúde e das capitais brasileiras que a gente tem um protocolo de calor tão bem definido com ações específicas para cada uma das fases. É um indicador composto, a gente decidiu não fazer um indicador isolado, então, cada um desses níveis de calor é composto por algumas variáveis. então, ela é composto pela variável da temperatura, também a variável da umidade do ar e outras variáveis que podem ser necessárias para que a gente chegue em cada um desses níveis de calor.